Olá pessoal, comecei um novo save no FM 2020 no académ que fiz eu e pretendo ir demonstrando como é que o save vai evoluindo. Portanto, estou no final da primeira época, fiz uma época, a previsão da imprensa era o oitavo lugar e eu consegui ficar em segundo, como podem ver aqui em cima. Quanto às transferências, que é importante, histórico de transferências. Nas entradas, comprei alguns jogadores, ora, a partir de aqui, o Alvin Arrondel, que para defesa direito, faltava-me ali se calhar um defesa direito para substituto. Assinei também livre aqui, claro que foi tudo na base de emprestados e livres, acabei-me de dizer nada propriamente, é em dinheiro. Iago Poet, para média defensiva, construtor recuado. O João Reis, média defesa esquerda, joga nas duas posições. Francisco Coronel, isso foi uma compra para a equipa B, me interessa. Bruno Duarte da Silva, é um avançado do Guimarães. Eu até vos posso ir demonstrando aos jogadores que assim será mais fácil. O Alvin Arrondel, defesa direito. O Poet, comprei para, construtor de jogo recuado, porque eu decidi jogar com uma tática de 4-1-3-2 com extremos. Portanto, algo arrojada. Mas, pronto. No evoluir do Silva, depois vou dando mais algumas dicas acerca desse modelo. Portanto, o Ruana, não interessa que foi para a equipa B, também. Só o deixei assinar porque tinha ali umas notas mais ou menos. Bruno Duarte da Silva, é um avançado que está emprestado por o Guimarães. E, para o meu estilo de jogo, que eu tenho avançado rápido, encontrou-se bem e marcou bastantes golos. E tem umas notas bastante, uns atributos bastante interessantes para aquilo que é um emprestado, neste caso. O Mário Ferreira, pareceu-me livre. Eu tenho a ideia que ele andava para o Setúbal, mas ele aqui no meu, parece no Setúbal. Sei que ele apareceu-me livre. Os meus olheiros aconselharam-me para o assinar, assinei. É um jogador que acho que tem bastante potencial, pelo menos, aqui no que me dizem aqui. Portanto, acho que não fez grande época também. Ainda tem algum potencial para evoluir, mas é sempre uma boa, para esta divisão, para a 2ª Liga, é sempre uma boa adição, digamos. O Saradano, pronto, isto também foi uma daquelas contratações para as equipas B, não jogou. Tenho aqui também o Jaiminho, emprestado por o Rio Ave. Comprei ali para o Jogar, ali a médio esquerdo. Ou também a ponta-lança, se fosse necessário. Também é para esta divisão razoável, digamos. O René Santos, eu assinei, aliás, assinei não. É emprestado por Marítimo. E, como ele é bastante veloz, lá, digamos, que os atributos de aceleração e velocidade, e mesmo todos os físicos, são bastante aceitáveis para esta Liga, eu precisava de centrar rápido, como é óbvio, não sei que não. Portanto, decidi assiná-lo por empréstimo. O Alisson, também livre. O conhecido já, ex-sporting, estava livre também. Também assinei-o para jogar ali, ou a médio centro, ou a médio defensivo. Também fez uma belíssima época. Isto não interessa, Vicente Caldeira é mais daqueles golos que foram assinando para a equipa B. Este, igualmente, não vou tentar aqui abrir. Mateus Nunes. Mateus Nunes, realmente, foi uma bela... Uma bela... Uma bela contratação por empréstimo do Sporting. Se vocês virem aqui, já consegui renovar o empréstimo. Comprei-o para jogar a médio centro também. Porque eu preciso de um médio centro que chegue muitas vezes na área. E, portanto, acho que também é uma boa hipótese para esta Liga. Esta segunda Liga. E para a primeira também. Porque senão não tinha já renovado o contrato. Este aqui também é outro jogador que não interessa. Que também foi para a equipa B. Portanto, nas saídas não há aqui nada de especial. Remodelei aqui um bocinho a equipa. Às velhadas, tentei-me livrar delas. Consegui aqui uma venda bastante boa do Fernando Ferreira para o marido de 140 mil euros. E o resto não é assim muito significante. Tenho aqui o Bruninho. O Bruninho ainda fez uma primeira parte da época, mais ou menos. Mas como eu já tenho alguma idade, decidi vendê-lo. E até porque precisava de dinheiro para salários. Que estava ali mesmo na corda-dama. E também, portanto, tive que fazer esta gestão. Quanto ao plantel e estatísticas individuais. Até já estão aqui. Ora, portanto, vamos aqui a parte dos golos. Bruno Eduardo da Silva. Como eu disse há bocadinho. Bracou 27 golos em 32 jogos. O Ismael Dias é um jogador que já está no plantel. Foi considerado bastante razoável para esta segunda liga. Também fez bastantes golos. Como é um jogo com dois avançados rápidos. Portanto, foram os meus dois melhores marcadores. Depois está aqui o João Mário que joga ali a média e direito. E também fez ali bastantes golos. Depois o resto tem aqui alguns jogadores com 5-5. O Jair Minho, o Luizinho, o João Reis. Pronto, bateu-se no... Vamos aqui a pegar a parte das assistências. O João Mário foi o meu melhor assistente. O Alisson também fez bastantes assistências. Aliás, depois o Dias, o Nunes, o Lucas. Que é um defesa esquerdo que eu não consegui segurar. E assinou para outro clube. Temos pena. Há está o Mário Ferreira. Que ainda tem ali muito para crescer. Mas estão aqui vários jogadores com 4 assistências cada um. Na classificação média. Tenho o Alisson ali com o meu melhor jogador. Bruno Arta Silva. Depois o Poeio. O Dias, o João Reis, o João Reis, o Thiago Almeida. E por aí adiante. Portanto, em termos de estatísticas individuais. São bastante aceitáveis. Para uma primeira época. Numa segunda liga. Que, bom. Eu não jogo muito segundo as ligas. Mas... É um campeonato muito equilibrado. Em que eu andei sempre ali perto dos lugares da frente. Mas não foi muito fácil. Mas pronto. Lá consegui a subida. Em segundo lugar. Não fui campeão. Na última jornada. Podia ter sido campeão. E deixei-me empatar. Portanto, temos pena. É assim. Em termos de classificação. A classificação foi esta. Deixa-me só aqui aumentar. Portanto, o Nacional tem uma equipe parra. E eu não consegui levar vencida. O Nacional na maneira. Porque realmente é uma equipe muito forte. E era difícil conseguir batê-los. Acho que nem lhes consegui ganhar sequer. Portanto, fiquei em segundo lugar com 79 pontos. E o Nacional ficou com acidente. Está aqui. Ficamos a 7 pontos. Fiquei a 7 pontos no terceiro lugar. O Chaves também estava muito forte. Tive algumas derrotas que não devia ter tido. Tive algumas vitórias. Estão, portanto, mais difíceis. Mas pronto. Lá conseguimos a subida. Isso era o que me interessa. Portanto, vamos agora subir para a primeira liga. E vou tentar arranjar algum empréstimos. E ver se algum jogador livre. Ou que me possa aqui ajudar. Pelo menos na manutenção. A ideia será tentar a manutenção. E se possível, ficar um bocadinho perto dos lugares europeus. Talvez. Vamos ver. É um novo FM. É difícil. Porque ao princípio não são muito bem os jogadores que devemos comprar ou não. Vou tentar reforçar a equipa como deve ser. E depois vou-vos mostrar depois de acabar a primeira época. Estão na primeira liga. Na segunda época. Vou-vos tentar depois demonstrar como é que a coisa correu. E vou-vos tentar também dar alguma informação mais acerca de táticas. Porque eu sei que a malta quer saber como é que eu jogo. Como é que está a correr. Posso-vos dizer que estou a jogar muito no estilo de Gag and Pressing. Com algumas instruções que eu nem gosto muito. Com a equipa demasiado aberta. Um jogo muito dividido. Mas só assim é que eu me tenho safado. Porque equipas compactas não estou a gostar. Entram muitas bolas nas costas. Então estou a decidir baixar um bocadinho a defesa. E jogar um bocadinho com a equipa mais estendida. E procurar o contra-golpe sempre com pressão muito alta. E tenho-me safado mais ou menos. É óbvio que isto aqui com o evoluir do tempo de jogo. Depois vamos sempre conseguindo mudar uma coisinha ali. Uma coisinha além. E portanto conseguir melhores desempenhos. Portanto se tiverem alguma sugestão de algum jogador. Vocês deixem aí nos comentários. Ou façam-me chegar essas informações. Algumas sugestões de jogadores. Ou comentários. Ou o que é que vocês acham. Se foi bom. Se foi mal. E portanto assim me despeço. E não percam o próximo episódio então. Eu vou tentar fazer isto regularmente. Sei que não tenho feito. Mas. See you later.